Sobre o destaque número 9. Agora vamos votar o destaque número 9, que eu peço aqui o apoio a todos vocês, para que a gente mantenha a redação como está no texto, que traz a questão da garantia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vinculada aos orçamentos da Justiça Eleitoral. Então peço o apoio a todos, todos sabemos que o ano que vem é um ano eleitoral e o papel que o Fundo Eleitoral tem no exercício da nossa democracia dos partidos. Em votação na Câmara dos Deputados, o parecer colocado pelo relator, pela rejeição do destaque número 9, na Câmara dos Deputados, que a própria permaneça como se acha, voto contrário do Sanderson e da Adriana. Presidente, por desculpa. Coronel também registra o voto contrário, senhora Presidente. Presidente, uma matéria tão importante como essa, que é aumentando as despesas com o Fundo Eleitoral. Eu compreendo a urgência dos trabalhos dessa comissão, mas eu vou pedir votação ou verificação de coro, votação nominal. Estão os deputados me acionando bastante, para deixar somente registrado de que o partido é contrário ao Fundo Eleitoral nos moldes que está. Muito obrigado, Presidente.